Não, então, Luan, me enviou... É bem rapidinho, amiga. Nossa, nem imagina que o Wesley me enviou. O João se queimou. Amiga, volta pra casa agora. Ai, meu Deus. Ai, Wesley, o que você fez? Cadê o João? Olha, ele queimou o dedo quando estava esquentando o leite dele. Desculpa, amor. Não sei o que fazer. Você não passou o nebacetim nele? Mas nebacetim é muito forte pra criança. Nebacetim Baby. Nebacetim Baby. Facilitando a sua vida e de seu bebê. Se não ficar satisfeito, terá seu dinheiro de volta.